Olá Fofi, estamos começando o programa Pratos e Papos com Neta Bueno, Fofi O programa mais delicioso De Itapetininga, de Sorocaba, de Votorantim e de Tietê, Fofi Isto mesmo, o programa mais delicioso E você vai ver já já porque E hoje, Fofi, estou aqui com três amigas minhas Que vieram me prestigiar e prestigiar você aí de casa Você já vai conhecer já já Esta daqui é a Débora Mariano Esta daqui é a Edneia Jardim E esta daqui é a Tatiane Sirineu Sabe o que é lá? A Tatiane que vai mais dar receita A Débora vai ajudá-la E quem vai conversar mais comigo Para falar para você Do grupo Ame Apoio às Mulheres É a minha Fofi aqui A Edneia E a Tatiane vai ensinar Fazer bolo salgado É fácil? É muito fácil É bem fácil mesmo É muito saboroso Muito é Para aquele lanche gostoso Um lanche da tarde Então, Fofi Vamos aos ingredientes Do bolo salgado 800 gramas de frango cozido e desfiado Um fio de óleo Uma cebola picada Um tomate picado Sal a gosto Duas colheres de sopa de extrato de tomate Meia xícara de chá de água Uma lata de milho Só isso mesmo, Bê? Isso, só isso mesmo Só isso Fofi, mas antes de começar os pratos aqui Prestigio nossos apoiadores Que voltamos já já Eu, você, você e eu Até já, Fofi! Fofi, olha onde eu estive Na Italínia Fui fazer uma visita Vi cada coisa maravilhosa E aproveitei tomar um cafezinho Vá também E visite a Italínia Um beijinho, Fofi! Estamos de volta com o programa Pratos e Papos com Neta Bueno Vamos, então, Tatiane Vamos lá O que você vai fazer primeiro, Bê? Vamos lá A primeira opção é colocar o frango pra cozinhar, né? É E aí, assim, você separa a aguinha que vai sobrar do frango, né? Que você já trouxe aqui, né, Fofi? Isso, eu trouxe ele picadinho e desfiado Já trouxe Ele já cozido E já desfiado Isso mesmo Pra cozinhar Como que você fez pra cozinhar? Você só colocou água ou teve algum tempero? Isso, eu coloco peito de frango na panela, né? Dois copos de água e um caldo quinoa Ah, então, ó, Fofi, isso daqui foi cozido com caldo quinoa e água, só Isso mesmo Certo, e tá aqui Já cozido, porque devido ao tempo do programa, Fofi A gente já pede pra quem vai fazer o prato Simplificar pra gente, né? Porque senão não dá o tempo certo Então, ó, já tá cozido E daí? Daí você separa Isso, aí eu deixo separado, né? O caldo O caldo Né, bem? Aí o caldo tá aqui Isso mesmo E agora? Aí eu pego os pães, né? Tiram todas as bordas dos pães Certo Deixo ele sem as bordas, né? Ah E aí, depois eu pego o frango e começo a refogar Certo, tá Ele pra preparar o prato Preparar o prato Isso Então, Tatiana, enquanto você vai tirando a borda aqui E a Débora vai te ajudar Eu vou conversar com a Fofi aqui Tudo bem Tá bom? Tudo bem Você vai ali, Débora? Do lado dela, bem? E nós vamos conversar Edneia Oi, irmã Eu quero que você fale Primeiro, viu? Tatiana Débora E Edneia Eu quero falar pra vocês Que hoje vocês são muito importantes pra mim Viu? Eu quero agradecer E pra Fofi lá de casa De virem nos prestigiar A gente que agradece Viu bem? É um privilégio É uma honra Viu? Então, o programa meu hoje Tá sendo muito importante pra mim E tenho certeza que pra Fofi De lá Então, vocês fiquem à vontade Que o programa é de vocês Eu apenas, né, Fofi? Não faço nada, né? Só apresento Tá bom? Bem Então, eu gostaria que você falasse pra Fofi Do projeto de vocês A igreja de vocês Bem mais aqui perto de mim Bem Pra as Fofi Conhecerem esse projeto maravilhoso Que vocês têm E como que surgiu Sim Oi, Fofis Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem Antes de tudo, agradeço o convite É uma honra Uma oportunidade muito boa De estar aqui com você E assim Porque, Dineia Eu penso assim Projeto bom E projeto importante A gente tem que divulgar, né? Obrigada Porque às vezes As pessoas não conhecem Não sabem E quando eu soube Do projeto de vocês Por isso que eu fiz questão Que vocês viessem E contassem pra Fofi Então, conta pra Fofi Então, esse projeto, Neto Na verdade, começou Já nos tempos de faculdade É Eu sou psicóloga Então, enquanto eu estava Na faculdade Eu falava pra minhas amigas Assim, nossa Eu gostaria de trabalhar Com mulheres Por quê? Porque a gente percebe Que o universo feminino, né? É A cada dia a mais A demanda aumenta A cobrança Então, são várias esferas Pra dar conta E às vezes Só dois braços Pra tantas atividades Então, eu fui assim Despertando sobre o universo feminino É E aí, houve a possibilidade De eu trabalhar Aqui em Tapetininha E aí, comecei a convidar amigas É O grupo AME É um grupo O AME É Ação Entre Mulheres de Esperança Ai, que linda Então, o que é isso? Tudo que você sabe É colaborativo pra alguém Lógico Então, a gente vai compartilhando Ajudando Então, é um grupo social Sem nenhum fim lucrativo, né? Que promove o quê? A autoestima da mulher Da mulher Que promove a capacidade De desenvolvimento Né? Do estado de, de repente De saúde dela Dela O desenvolvimento também Financeiro Então, é Cursos É A gente trabalha De várias formas Pra que as mulheres Desenvolvam E ocupem o espaço Que merecem Na sociedade Na família Certo Então, vamos de novo falar Ação Ação Entre Mulheres de Esperança Olha, Fofi Que lindo Ação Entre Mulheres de Esperança Então, Edneia É É tão importante Isso Nós também Temos o nosso grupo Chamado Boazinhas Olha, que coisa linda E o nosso grupo Também é só mulheres Só mulheres É E é fazer o bem O nosso lema Sem olhar a quem Sim E eu vejo a necessidade Que as mulheres têm De querer ajudar o próximo E não tem como A necessidade que elas têm De participar de uma reunião Que às vezes Só cuida de casa Só cuida de filhos Sim Então, eu quero aproveitar E convidar vocês Para serem Boazinhas Vamos Se eu já acredito Que são, né Vamos Com esse projeto Eu já acredito Que são, né Também É a mesma coisa É ajudar o próximo Sim É o que vocês também Porque mesmo vocês ajudando a mulher a ter autoestima Vocês estão ajudando o próximo Sim É ou não é Então, é mais ou menos Agora aqui entre nós, né Tudo que a mulher faz Faz bem, né É, nós temos uma visão periférica, né Do todo, né Com todo o respeito É verdade O homem aí está nos assistindo Mas não é mesmo É verdade Os detalhes, né Eu brinco Eu brinco Eu falo para minhas meninas Eu chamo a vozinha de minhas meninas Eu falo para minhas meninas Viu? A gente, nós mulheres Somos mais inteligentes Nós mulheres Se a gente quiser Com jeitinho Jeitinho No vidinho dele Com carinho A gente consegue Com carinho Porque não conhece Tudo Não dá certo Então, com carinho Com amor A gente A gente consegue Porque nós, mulheres Podemos Fazemos Três Quatro Duas coisas Ao mesmo tempo O homem Ele já é mais Ele só faz uma coisa Ele não consegue É metódico Ele não consegue Mas, viu Mas nós amamos vocês Mesmo assim É verdade Nós não vivemos sem vocês É o complemento É o complemento É mesmo assim Verdade Com certeza E qual é o nome da sua igreja? Então, nós somos O grupo AME Ele é interdenominacional É Mas nós somos da Assembleia de Deus Assembleia de Deus Assembleia de Deus É E aí, neste grupo Tem várias Várias pessoas De outras comunidades Outras igrejas É Porque é como você falou É Para fazer o bem Para fazer o bem E o interessante Que nós temos um grupo Do WhatsApp Temos no Facebook Temos no Instagram É E aí, você começa A apresentar o seu trabalho Nós temos uma loja De uma moça Que vendia as roupas Ela é sacoleira É E aí, ela começou Vendendo esse grupo Apresentar os produtos dela É E as mulheres Começaram a comprar Hoje, ela já tem Uma loja instalada Que belezinha Física, né Então, é uma ajudando A outra Para ver que o potencial Que nós temos Que às vezes não é utilizado Na neta É E viu, Irineia Esse projeto Surgiu da igreja Ou não? Não É de vocês Mulheres Que estão lá na igreja Não, é de mulheres Que estão na igreja Ele não tem nenhum vínculo Com a Assembleia de Deus Entendi Então, é um projeto Que nasceu no meu coração Que fui Falando com outras mulheres Também foram tocadas E aí, vai indo Uma vai impactando a outra Entendi bem E estamos aí E viu, por exemplo Então, é que nem minhas voazinhas Nas minhas voazinhas Não tem religião Sim Isso mesmo Então, tem quem está na espírita Quem está na Assembleia Quem está na presbiteriana Não tem religião Isso mesmo Nós respeitamos todas Sim E tem E não tem política Que nem eu falei E não tem nome importante Nem marido importante Não Não tem nada disso O que vale é o coração Sim Mesma coisa Esse projeto de vocês Isso Lá não tem Ah, é fulano É, apes, poga Não sei o que É, isso Nada disso Todas Nem profissão Somos importantes Não tem nada Todas somos importantes Viu? Então, se a Fofi Que está assistindo Quiser fazer parte do seu grupo Como que ela faz? Ó, você pode mandar Um É, uma mensagem, né? No meu celular Eu posso passar aqui Posso passar no programa, né? Que é o 1599602-5407 E aí você vai fazer parte do grupo do WhatsApp Que é o grupo que faz o movimento de encontros, né? Que legal Então, nós temos encontros Nós temos palestras Tivemos jantares Ai, que beijo Doações, passeios, né? Entendi É, e você também pode acompanhar Seguir a gente lá nas redes sociais AME, underline 08 E o grupo AME Ação entre Mulheres e Esperança Viu? Vamos repetir novamente O telefone O telefone Pra Fofi lá de casa Sim É o 15 Né? O DDD 15 É 99602-5407 Esse é o telefone Então, Fofi Se você se interessar Em fazer parte Da Da Desse grupo AME Maravilhoso É só Ligar e entrar em contato Com vocês Então, como que a gente faz, né? Então, vamos supor Então, eu sou uma costureira É Né? Sou uma costureira Eu posso trabalhar Costurando pra alguém É Com doações É Ou eu posso ensinar alguém A costurar Pra buscar o seu próprio Renda Ah, eu sou uma dentista Ah, eu sou uma dentista Ah, sim Eu quero fazer uma obra social De trabalhar o dente de alguém Por um período Certo A gente coloca lá o nome da primeira inscrita Ela vai e faz o tratamento Ai, que beleza Então, cada um faz a sua doação Com o que pode Com o que gostaria Certo Você é É a ligação Isso Pra pessoa Poder ajudar o próximo Isso Ajudar o próximo Às vezes tem uma cabeleireira Que quer Ah, eu gostaria tanto De fazer um dia da beleza Pra alguém Vai lá Você fala Eu queria doar um dia de beleza A gente vai Viu E com quantas mulheres Vocês estão? Então No grupo do WhatsApp Nós somos 132 Nossa, que beleza É No WhatsApp Ai, pra atender tudo, né É Daí a gente vai lá, né E agora no Instagram A gente também tem os seguidores No Facebook A gente tá promovendo agora Uma parceria Pra conquistar um espaço de sede Pra poder fazer, de repente Cursos pras mulheres Num bairro um pouco mais, né Com necessidade Pra gente poder desenvolver Mais projetos de cursos De fazer essas mulheres Descobrirem o seu potencial Sim Porque às vezes você aí, querida Tá na casa Acha que não consegue fazer nada Que tinha um sonho Que às vezes a maternidade O casamento As circunstâncias da vida Roubou esse sonho Mas ele tá lá guardadinho E de repente você pode trazer A tona Pra começar a voltar A viver É uma oportunidade, né Que ela terá, né Isso, daí é uma oportunidade Você trabalhar Trabalhar Ai, é lindo Nossa, é muito lindo Fofi Enquanto nós távamos Conversando aqui Você tava vendo Que elas, ó Já tá adiantando Bastante aqui Mas agora, Fofi Nós vamos a um pequeno intervalo Prestigio nossos apoiadores A Italinha Tatá Parafuso E o Cofesa Que voltamos já, já Eu, você, você e eu Até já, Fofi Se você procura atendimento Conforto Qualidade Maior variedade em produtos Melhor preço e ofertas especiais Venha para o Cofesa Loja do Centro Aqui, você tem tudo em um só lugar Cofesa Supermercado Há 46 anos no centro de Itapetininga Servindo o melhor pra você Estamos de volta com o programa Pratos e Papo Cometa Bueno Fofi Hoje aqui com a Edomina Que tá falando Que vai estar falando sobre o projeto dela Ame Que é Ação Entre Mulheres de Esperança Isso Linda, linda Aqui com a Débora Que está ajudando a Tatiane A fazer o prato A receita Ensinar a receita Pra você, Fofi E você viu aí, né, Fofi A propaganda do Cofesa Então, tudo que tem aqui, Fofi Você encontra no Cofesa Nossa, o atendimento é legal Eles acolhem muito bem você Então, vá até o Cofesa do centro Eu tenho certeza Que você vai se sentir muito bem lá Viu? Tem a Italínia Que a Italínia tem uma novidade pra você Em breve Estará inaugurando o novo showroom Com um ambiente cheio de charme E requinte Também Procure Visite a Italínia, Fofi Você vai ver aí O endereço E o Tatá Parafuso, Fofi É onde você encontra De tudo Desde Parafuso Até Ruela Tudo que você possa imaginar Você vai encontrar Você vai encontrar no Tatá Parafuso E eu aqui em meu nome Em nome da TVI Do programa Pratos e Papos Eu quero agradecer muito, muito De coração Estes meus patrocinadores E vamos continuar Agora, Fofi Vejam aqui A Débora Já cortou Azeitona O tomate A cebola E A Tatiane Já ralou a cenoura Olha isto daqui Fofi Já tirou Toda a borda Do pão de forma E agora, Tatiane O que você vai fazer? Agora a gente vai refogar O frango, né? Com os temperos A azeitona também Ela é opcional, tá? Certo A gente coloca Porque está bem gostoso É, Fofi É opcional A azeitona Isso Aí a gente refoga Todos os Agora no momento A gente vai refogar, né? Então nós vamos Para o fogão Isso mesmo Então, Fofi Nós vamos agora Para o fogão Roda aí um pouquinho Roda, roda Rodou, rodou, rodou Fofi Viu? Agora o que você vai fazer, Tatiana? Agora vamos lá É, o primeiro ingrediente Você coloca um pouquinho de azeite Um fio de azeite, né? Aham Aí pega o franguinho Que já está Não, vamos colocar a cebola primeiro, né? Certo Para dar uma refogada Uma douradinha na cebola Hum Hum, já começa a cheirar bom, né? Já Ai Amo Cebola E a gente refoga a cebola, né? Dá uma douradinha nela Aham Você gosta de cozinhar? Nossa, eu gosto muito de cozinhar É Aham Por isso que trouxeram você, né? Aham, é verdade Já conhece os seus doses, né? Já conhece os doses Ai, que legal Você também é a viva, Noami Sim, muito também Ai, que belezinha É uma benção para a gente, né? É tipo de todos os projetos E ajuda, né? Entre as mulheres, assim É uma ajudando a outra, né? Verdade, ótimo Nossa Aí, ó Depois que refogou A gente coloca o frango, tá? Aham Aqui Com quem que você aprendeu Essa receita, Bem? Essa receita eu aprendi Quando as amigas das minhas filhas Iam para a minha casa É E aí eu falava Nossa, o que eu vou fazer Para elas no fim da tarde, né? Para elas tomarem um lanchinho É Aí eu fazia essa receita Esse bolo que é rápido Prático, né? Ai, para o lanche da tarde É uma delícia, né? Sim Ai, eu amo Tudo de bom que está aí Eu amo Nossa, azeitona, tomate Aí a gente coloca Agora Sempre eu dou um Eu coloco uma pitadinha De um temperinho Esse é opcional, né? É É que eu gosto muito Certo Esse temperinho que você pôs Esse daqui é o tempero baiano Certo Para dar uma apimentadinha Entendi Esse daqui é o orégano, tá? É Que a gente coloca Loca Isso Viu? E daí esse prato pronto Uma pitadinha de sal Sal Ele fica na geladeira, né? Isso Aí a gente coloca na geladeira, né? Depois dele montado Todo Sei, sei A gente coloca na geladeira Para comer ele fria mesmo Ai, que legal Sei, sei Uhum E também o que for colocado aqui Como cenoura, tomate É tudo Pode pôr milho verde, ervilha Pode, pode Como a Fofi gostar, né? Isso Tudo opcional, né? Tudo isso Às vezes as crianças não gostam de tomate Eu não gosto de milho Então é tudo opcional É Aqui, ó Tomate, o milho Certo É um refogadão mesmo, né? É um refogadão Isso, isso mesmo E aí o que eu faço? Eu sempre, a água que eu tempero mesmo Que eu cozinho o frango É a mesma aguinha que eu vou usar Ah, entendi Daí ela vem com sabor também Bem bacana, né? Entendi E na sua casa gosta desse prato? Dessa receita? Gosta, mãe Não sobra Quando eu faço, não sobra Ah, sei Ai, ó Fofi É só daí depois refogar aqui, ó Refoga, refoga tudo Azeitona Aí dá um sabor, não Azeitona, né? Tá muito bom E veja bem, Fofi Que é tudo picadinho, né? É, e é prática também Não precisa ficar cozinhando Muito, nada, tá? A cenoura ralada Raladinha Aham Se a Fofi não gosta de cenoura Não precisa colocar É tudo do gosto da Fofi mesmo Né? Nossa, que céu, viu? Muito, muito E um cheirinho, né? Ai, que delícia E o Fofi, enquanto ela tá fazendo aqui Vá até o Tatá Parafuso, Fofi Conhecer lá Ver tudo que eles têm Pra oferecer pra você Entender tudo, viu, Fofi? Como eu falei Desde Parafuso até Ruela É Tudo que se possa imaginar Tá reformando Tá construindo Vá até o Tatá Parafuso, bem Pra você conhecê-la Aqui agora Aí agora eu vou colocar O caldo Que ela cozinhou Eu cozinhei o frango Viu? E o frango que você pôs aqui Essa carne de frango É só de peito ou não? Isso, eu costumo colocar só o peito pra cozinhar Ah, tá, certo Fica a carne branca, branca mesmo, né? Isso, é isso mesmo O frango Ai, que joia Fica muito gostoso Muito gostoso Aí espera uns 10 minutinhos, né? Pra dar uma refogadinha Depois coloca um cheiro verde Uma salsinha, cebolinha E tá pronto Aí vai pra montagem Daí então, Fofi Vamos rodar mais uma vez, ó Roda aí, roda Que vai esperar mais um pouquinho aqui Pra montar o prato ali Então roda mais uma vez aí Roda, roda Tatá Parafusos Aqui você encontra tudo o que precisa Parafusos, ferramentas, ferragens, compressores, correias Máquinas elétricas e pneumáticas EPI, material elétrico e hidráulico Jardim, ferramentas especiais e muito mais Além de concertos de máquinas e roçadeiras Tudo com o super atendimento da nossa equipe Tatá Parafusos Rua Padre Albuquerque 975 Centro de Itapetininga Rodou, rodou, rodou Fofi Olha Já está pronto aqui, ó Tan, 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 tan Recheio Ai, que delícia, né? Agora o que você vai fazer, Tatiana? Agora vamos lá A gente coloca Eu deixo um pouquinho de caldo Para ele não ficar muito seco Já está aqui, ó Já colocou aqui Você não untou nada O pireiro Não, não precisa Não precisa, ó Bem Está aqui Certo? E agora? Aí a gente começa a montagem, tá? Encostal bem, né? É E começa a montagem Certo Aqui Espalha bem, né? Espalha bem Você não coloca o caldo Por isso que você pega a costumadeira Isso Eu coloco um pouco Eu deixo um pouquinho aqui do caldo Para não ficar muito seco Ah, entendi Porque senão se deixar só o frango Fica muito seco, né? Certo E aí para ele ficar um pouco molhadinho O pão A gente coloca Aí coloca um pouco de carne, né? Certo Aí a montagem A montagem Novamente o pão Isso Aqui Viu? Enquanto ela está colocando aqui Fala mais um pouco com a fofinha Com a levisa desse prato Com a levisa da vida delas Fala A mensagem para você dar Então Quando nós recebemos o seu convite, né? A nossa querida aqui É Trouxemos esse prato leve É E também para fazer uma analogia com a vida Certo Porque a vida, ela tem que ser leve Ela tem que ser saudável Ela tem que ser prática E como isso a gente pode obter, né Neto? É Então às vezes é deixando bagagens do passado Sacolas, bolsas Que às vezes a gente vem trazendo Mágoas É Pensamentos É Da infância, da adolescência, da juventude Às vezes você já é uma mulher linda, formada E ainda está com aquela sacola Aquele peso Aquele peso É A gente trouxe esse prato leve É Né? Saudável Prático Para fazer uma simbologia para você também Ótimo Nossa Nossa Com certeza Aqui ó Fofice viu bem Ela colocou o pão O recheio Isso mesmo Outra fatia de pão O recheio E agora? Isso mesmo Agora a gente vai colocar Vou colocar aqui ao lado Isso Aí agora a gente pega a maionese, né? Aham E vai colocando tudo em volta Certo, certo Cobrindo, tá? Ah, que delícia Que a gente tem que hoje é um prato muito fácil, saboroso, né? Nossa É tudo de bom, né? Que tem Ah, e você passa tudo em volta também Eu passo em volta tudo Enche de maionese Isso Entendi Para que ela sirva como uma cola, né? Que aí depois a gente vai colocar as batatas Certo, certo E daí você Deixa eu puxar aqui Para mostrar para fofilar Daí, daqui Pronto Você feito isso Colocando por último a maionese Você O que você vai fazer com esse prato daí? Não Aí, após a maionese A gente coloca as batatas palhas Ah, sim Para ficar bem Bem crocante Isso Ah, tá aqui Puxa Mas estou muito contente Ai, nós que estamos também Muito, muito, muito Muito obrigada Muito, muito Muito, muito Muito, muito Obrigada a gente Fazer alguma coisa Daí eu faço Eu consigo Daí depois eu fico pensando Ai, meu Deus Nossa, como que eu consegui, né? Isso porque você deu o primeiro passo É, né? Como eu consegui, né? É, exatamente Ai, que legal Ótimo E daí você leva ou para o forno ou para a geladeira ou não? Não Às vezes é opcional daí também, né? Se quiser colocar na geladeira para ficar gelado Sem problema nenhum Gelado, manche gostoso, né? É, mas se quiser deixar para dar uma esfriada Principalmente na carne, assim, em cima, né? Só no ambiente mesmo Pode ser também, tá? Ah, certo Aí é opcional Daí aqui Deixa eu puxar para cá Aí já foi as batatas, né? Certo E aí a gente dá uma Enfeita Uma enfeitadinha, é Com carinho, né? Isso Aquele carinho que toda mulher tem, né? De deixar bonito De mostrar que fez com muito carinho, né? Isso, para os filhos, para o amigo, para o esposo, né? É O bem meu gosta Desse tipo de prato, assim, de lanche Tá pronto? Tá prontinho Fofi Olha isto daqui Já está pronto Agora é a hora mais deliciosa do programa Experimentar E a hora mais deliciosa também Que vocês vão ouvir a minha Fofi Cantar antes do intervalo Cante alguma coisinha para a Fofi lá de casa Ai, a gente vai cantar uma música chamada assim É só um refrãozinho É, um refrãozinho, né? Quem te chamou para a batalha É o Deus que nunca falha É o Deus Quem te chamou para a guerra É o Deus que te usa na terra Ai, amém Então, sempre você tem um propósito para a vida Então, sempre você tem um propósito para a vida nessa E colocando o Deus na frente Ai, filha Vai, né? Vai longe Vai longe, né? Eu penso assim Qualquer probleminha, qualquer coisa Entrega na mão dele que lhe cuida É isso mesmo Então, vamos lá? Vamos lá Um, dois, três Quem te chamou para a batalha É o Deus que nunca falha Quem te chamou para a guerra É o Deus que te usa na terra Quem te chamou para a batalha É o Deus que nunca falha Quem te chamou para a guerra É o Deus que te usa na terra Rodou, rodou, rodou Fofi, dê uma olhada nisto Tenho certeza que você está com muita vontade Olha isto, Fofi Ó, agora é a hora mais deliciosa do programa E viu, Fofi? Uma dica para você Se quiser fazer e não servir na hora Coloque na geladeira Ai, geladinho deve ser da hora Muito bom Um lanche da tarde, né, Débora? Olha aqui, ó Então, ai Ai, eu amo tudo que tem aqui Você sabe, né? Eu amo maionese Eu amo pão de forma Eu amo refogado de frango De peito de frango, ó Nota-se, né? Você está falando nota-se É bem gordinha Né, Fofi? Ai, só mais esse, ó Viu? Como fica crocante com a batata, né? É delicioso Isso daqui, bem geladinho Com refrigerante Uma cervejinha Até com água Vai bem Pode ter certeza, viu? Vou dar uma voltinha para vocês É o modo de dizer que eu adorei A receita de vocês E de vocês estarem aqui comigo Então, prestem atenção Que eu vou dar uma voltinha Cantando para vocês, ó Pratos e papos Então, Fofi Uma delícia de receita Você não tem mais nada para falar com a Fofi? Vem Débora aqui comigo Você não tem mais nada para falar com a Fofi lá de casa? Ah, Neto Uma mensagem Uma mensagem, né? É, isto Olha, a mensagem que a gente traz nesse programa, né? Para você, Fofi, é isso Leveza Isso A mente leve Torna a caminhada mais fácil Isso, verdade E você, Tatiana? Quer falar alguma coisa para a Fofi? Uma mensagem também que eu tenho é Aquela que Gostar, né? Que faça bastante Vamos lá, engordar Eu falo assim Você é bem gordinha, né? Eu falo sempre assim para a Fofi que está me assistindo Faça para o bem Sim Agrade o bem, Fofi Que você vai viver bem Tem que agradar o bem nosso A faça é para você mesmo, né? É lógico também Para você se sentir bem Cozinhar Também Uma coisa gostosa para você mesmo, né? As crianças, a família Crianças, sim, é E é tão fácil, né? Tão prático Prático E vão adorar É, não é mesmo? E você, minha Fofi? Quer falar o que para a minha Fofi lá? Fale aí, aí Que vocês não vão se arrepender É muito delicioso esse prato Que a minha amiga fez Eu comi esses dias É maravilhoso Tá? Vocês não vão se arrepender Não vai se arrepender, Fofi E acabou o programa Mais uma vez Quero convidar vocês Para fazerem parte do meu grupo Viu? Chamada Boazinhas Com certeza Que quando a gente voltar Que nós estamos paradas Devido à pandemia Mas quando a gente voltar Eu faço questão Que vocês participem E que vocês também Mostrem esse projeto Para minhas meninas Viu? Que eu tenho certeza Que elas vão gostar Porque é semelhante ao nosso, né? É verdade Não é mesmo, Bem? Sim E Fofi, acabou o programa Não fique triste Amanhã estarei de volta Com mais um programa Pratos e Papos Com Neta Bueno Um beijo, Fofi Vamos dar beijo lá? Vamos Tchau Pratos e Papos Pratos e Papos